E normalmente, 5 minutos antes de entrar dentro de um palco, venho sempre aqui ao mal dopo frontal, a figura da minha mãe, a dizer-me que mais vale estar calado, para ser estúpido, que abrir a boca e confirmá-lo. Portanto, não estou nada numa boa posição. Na quinta-feira tive um dia terrível, um dia de estado de trabalho, de reuniões, de 9 às 9. No meu caso, que estou a começar um projeto, quando eu tenho uma reunião, sou eu que vou à reunião. Ninguém vem à minha reunião, não é? Portanto, é um dia porreiro para gozar do trânsito e da facilidade de estacionamento de Lisboa. Fui premiado com uma multa de e-mail e tive um furo. Portanto, cheguei a umas suaves dez e meia da noite a casa e o meu querido telemóvel disse que tinha uma consulta no veterinário comunicadelo. Fui para o veterinário e no veterinário consegui-me finalmente conectar à internet e começar a ver os mails do dia. E tinha um mail do João Teixeira, aqui do staff, de dizer, é pá, David, obrigado por teres aceitado, aceito, aceito falar aqui no TED. O teu pitch é às 12h45, tens meia hora. Depois me tornou irónico e disse, achas que chega? E depois disse, ah, já agora, o teu tema é rádio, CDs e nuvens. A primeira reação que eu tive foi responder aquele politicamente correto, olá João, obrigadinho para ti também. E depois a segunda coisa que me lembrei e comecei a tentar desenvolver um tema com estas três palavras foi... Como é que funciona isto? Para cima. Eu falo de que eu tenho que apagar. Como lembrei do João Teixeira, também me lembrei de... Sempre tive uma enorme curiosidade porque é que com uma tão proximidade do nosso ADN a estes primos primatas a capacidade que nós tivemos para nos desenvolver tão rápido e nós não termos notado propriamente uma evolução nas outras espécies. Ou seja, eles continuam a partir nossos com a cabeça e nós mandamos homens à lua, não é? E temos iPhones. E sempre andei um bocado à procura de onde é que nós vimos, talvez para tentar perceber onde é que nós temos que ir. Mas houve uma senhora que escreveu um texto porque não houve problemas nisto. Exato. Elaine Morgan escreveu uma vez um texto que eu adorei em que dizia que uma das grandes armas do humano é o nosso sistema fonético. Ou seja, nós controlarmos o diafragma e através do diafragma termos o controle sobre a respiração que associado ao nosso controle do músculo, do esófago, da língua e lábios permite-nos criar tantos e tantos, tantos sons que associados a uma memória nos permite criar uma língua. Uma língua é aquilo que nos permite em 10 segundos explicar aquilo que aprendemos em 10 anos. e isso passar de geração para geração a se acumular de informação é o que nos torna sem predadores no mundo. Se nós somos primo de gorilas e se a língua basicamente é um conjunto de sons que vive através de uma lógica e um número de regras então a língua também é prima ou primo ou é um parente próximo daquilo que é a música. a música basicamente é um conjunto de sons também que para ser audível ou para ser aceito por parte da massa que o ouve tem que seguir algumas regras e alguma lógica. O conjunto dos instrumentos que se associam a isso tem que ser tem que ter uma determinada lógica e regra. Eu tenho que analisar vários gráficos no meu trabalho e eu adoro analisar gráficos porque grande parte dos gráficos se não todos, são numéricos. e por serem numéricos dão-nos uma visão muito nítida do que é que onde é que nós estamos ou o que é que nós estamos a fazer basicamente. E este é um daqueles gráficos que sempre que aparece à frente eu perco uns bons 5, 10 minutos a olhar para ele. Porquê? Para vocês de certeza que já ouviram também mas isso é algo assustador. Nós demorámos até 1800 a criar o primeiro bilhão de pessoas. nós realmente reproduzimos realmente estamos a crescer no mundo e com este crescimento e com esta liberdade com este desenvolvimento há tudo aquilo que acompanha o humano o humano também se tem desenvolvido à mesma velocidade nomeadamente a música. Então se a grande arma do humano acaba por ser a linguagem acaba por ser tem que pensar que funciona um bocado como este humano não é? Não tão bem que é ou seja isto está a passar uma informação que fica dentro do cérebro para o outro para o outro e a linguagem acaba por ser um bocado a mesma coisa o meu código para vocês para que consiga despassar alguma coisa para o vosso jeito isto foi um bocado apresente mas isto também funciona para este lado. E se nós repararmos nos últimos 20 anos no desenvolvimento da música e aí então o rádio, CDs e nuvens a passagem do rádio para aquilo que foi o digital do CD e a possibilidade da partilha entre músicos tornou estas linguagens quase universais em termos de número de géneros de música o único problema é que não havia as regras ditadas para que alguém as pudesse ouvir como o produtor a fazia e isso sempre me apaixonou imenso me apaixonou perceber qual é que é a lógica e quais é que são as regras que cada um dos géneros de música tem porque se essas lógicas ou essas regras por parte do ouvinte estão sabidas ou seja ele vai para um compreender a música totalmente na forma diferente Portugal tem as fronteiras mais antigas do mundo se vocês olharem para o mapa o mundo nenhum país por 900 anos de história sobreviveu a um país superior ao lado dele sem que fossem os evadidos eu preciso de Dom Sebastião que iria fazer umas coisas para que os espanhóis viessem cá para dentro mas há 60 anos ou 70 anos lá os conseguimos tirar outra vez e mantivemos essas fronteiras então se a língua é uma arma eu acho que o português foi inventado para que os espanhóis não o percebessem e então tenho um vídeo ele é como assim tudo bem tudo bem 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 eu acho que o Brasil é mais como assim cacao do cão do tujo bem não tem NG poisa eu acho que tenho que mover meu mouth pois lá coixa it means thick I'm going to guess thick cosa cosa it's a cosa uma coisa you just added another vowel to make it more complicated mau well you see there you go with the nasal thing sounds like you have a hot potato in your mouth wow wow sounds like I'm a cat meow I'm going to go a little Latin here and I'm going to say it has something to do with something bad like a Sicario but Brazilian yo did you pay did you pay the dude because he's going to say the mau exigir 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 which is uh spanish right exigir 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 I was like getting into the character like okay what was a fall exigir cora cora why does a c have like a cora I guess coraçal you just decorated your letters coraçal coraçal right but just more complicated coraçal coraçal it looks like the reggaeton work tranca 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 trenza I understand what you're saying but like I don't know how you say it it means brave trenza if you just put an e we could just say the same thing trenza that makes no sense it's just the same exact name now it's tranza oh my god wait so let me how does the pronunciation change between the s and the other one tranza I don't know why I sound like Travolta he's a town he said hey you know I was a sad what does it mean perfect oh wow oh I need to know this one am I asking you to f*** or to do a braid on me right now tranza nós temos um vocabulário muito rico e mais do que rico nós devemos ser das línguas com mais sons e com mais sons diferentes das outras línguas normalmente pessoas que nunca ouviram o português na vida dizem a primeira coisa que nós somos russos ou somos alguma coisa que nos associam e o russo também é considerado as línguas com mais sons que existe temos realmente articulações que só mesmo o português nascido em Portugal é que as percebe eu tive um chefe no Chile que era brasileiro no princípio da entrevista de trabalho não tentou falar português comigo eu respondi no português e automaticamente tivemos um ano e meio de trabalhar em inglês não havia hipótese nenhuma de eu perceber o meu português se bem que nós percebemos o português e se nós vimos isso um bocadinho na história também porque achei que foi muito bom a comercializar mais uma vez esta história de tudo o que é a linguagem como uma das maiores armas do humano a relação da linguagem à música e a explicação da música com as regras lógicas que deve ter sempre fez apaixonar um bocado pelo projeto que me tive há dois anos mais ou menos vai fazer dois anos em junho eu comecei um projeto que vinha a pensar há algum tempo portanto aquilo que eu me dediquei foi basicamente ao estudo do artista eletrónico que não significa para nada música eletrónica o artista eletrónico é o único artista primeiro que representa um bocadinho aquilo que é a inovação e o futurismo mas mais do que isso pode controlar todos os géneros de música com os seus instrumentos o que eu criei foi uma comunidade de artistas eletrónicos totalmente escolhidos a ver consoante os anos de música que eles tinham relacionados com determinados géneros nós quisemos fazer aquilo que seria a primeira comunidade de artistas eletrónicos totalmente escolhida a ver neste momento são 420 artistas de 40 países diferentes e quando este artista aceitava fazer parte da minha comunidade nós começávamos criávamos um perfil e criávamos desenha um set de música uma hora de música baseada nos seus géneros de controles mas a pensar numa determinada ocasião em que pode estar o usuário basicamente foi tentar encontrar uma maneira fácil de que o usuário aprendesse sobre música sem que tivesse enorme esforço de andar à procura de artista ou do género que quer ouvir o usuário entra dentro da minha plataforma aquilo tem um algoritmo de recomendação baseado neste mapa este foi o primeiro trabalho que nós desenvolvemos este é um mapa de géneros de música não eletrónicos e eletrónicos mas que estuda a história da música e como é que se desenvolveram os géneros através de um método o que é que eu fiz este mapa que este algoritmo de recomendação tem que colher os vossos comportamentos dentro da página mas mesmo quando estão a entrar dentro da página tem que reconhecer os vossos likes de Facebook no último ano as vossas pesquisas no Google sobre a música que querem consumir a partir daí vocês dizem aquilo que vocês estão a fazer e eu associo o DJ que controla os géneros de música que vocês gostam e o maior de música a pensar naquilo que estão a fazer seja isso cozinhar seja isso cozer conduzir não sei porquê cresces mas basicamente seja a música apropriada para o momento em que vocês estão a reação que nós estamos a ter por parte dos nossos usuários é essa mesmo é quando começam a perceber os géneros que estão a ler deixam de consumir aquilo que são as políticas de marketing para se venderem nisso basicamente nós ligamos a rádio e aquilo que possivelmente nos aparece 17 ou 18 vezes durante um dia é o senhor Justin Bieber e ainda bem para ele mas há mais música há mais uma vez a era que se está a produzir mais música porque nós nos ficamos só no Justin Bieber é uma parte comercial e essa parte comercial está a ter distribuição das labels e se o quer fazer penso por isso simplesmente em dinheiro tem as políticas de marketing corretas para aquilo que seja mais ouvido por parte do usuário e se voltarmos outra vez à história daquilo que é a linguagem na música se tu ouves repetidamente ou não a uma certa altura tu falas ou não e portanto interpretas ou danças ou divertes com aquilo que é a música do Justin Bieber pela quantidade de repetições de vezes que ouviste os mesmos tons as mesmas medias os mesmos temas e sobretudo a mesma voz quando desenvolvemos isto percebemos que as pessoas que gostam muito da parte da música comercial quando começam realmente a perceber o género de música que estão a ouvir adaptam-se religiosamente à marca que nos ensinou e mais do que à marca que nos ensinou a seguir a linha de género de música que está a conseguir no momento e a partir daí com aquele mapa que eu criei em vez de estarmos pura e simplesmente a passar para o género do primo nós conseguimos ir para o outro lado da tabela para um género totalmente diferente mas que respeita batidas ou que respeita os mesmos instrumentos e que torna mais fácil para o usuário aceitar essa música juntar outra vez o poder da música o crescimento da população o poder da comunicação e o português em si ou seja primeiro são 900 anos de história que nós temos que realmente nos ouvir eu estive em muitos sítios nestes últimos 10 anos sempre muitos sítios sempre tive curiosidade a perguntar coisas das talas dos outros operado com o nosso eles não passam no primeiro trabalho vocês têm dois ou três livros tenho N livros mas há dois ou três livros que eu aconselho totalmente de ler de todos os portugueses um chama-se Homens, Espadas e Tomates não sei se o conhecem é um livro inacreditável que conta histórias de portugueses dois da cabeça que tinha basicamente são relatos de pessoas fora de Portugal a contarem coisas dos portugueses na unidade medieval por exemplo existe um ditado holandês diz quando se captura um português a última coisa a fazer é matá-lo a primeira coisa que se faz quando se captura um português é enjolá-lo e quando há uma tormenta no mar ou uma crise política no teu país que ninguém conseguia resolver desenjolá-los o que eu digo se há alguém que pode safar aquilo é o teu vencí isto tem na idade medieval portanto com esse tipo de motivação pode ser a grande arma que nos faz um pouco levantar-me disto que foi o trespasse de gerações que eu acho que os nossos pais tiveram trabalho impossível e desenvolveu-se tanto muito tão pouco que tentar explicar um fio de três ou quatro regras quando aparece o Facebook parece extremamente complicada e portanto eu acho que nós não temos nos agarrar não só a esses pontos na história mas à beleza do nosso português da nossa língua da nossa arma dos nossos quantidades que nós somos capazes de produzir e sobretudo da nossa capacidade de comunicação é a base como eu disse que eu quis deixar do meu fio bebés e casamentos crescem adolescentes que envelhecem anos e meses porque ficam presos sustentos numa nova rota bolos casas à noite já boicotam mas passeias um responsável não é por si se escota juventude na batota como cotas na tasca rasca uma palavra gasta para uma geração vasta a diferença quando és puto nunca pensas num ânimo mas quando cresces é unânimo tens de fazer algo de ânimo é o rimo que escolhe-se o teu rumo não te rendas às evidências que não são preferências não te vendas nem conferências fundas os comportamentos jovens não são crianças não é seguro dar uns 50 e bafá-me três gansas banho ou avô com tranças dá barra idade medes as esperanças com motivação de reformado a minha meta é trabalho e o meu ganho há mais tenho fechado mas é achado noutros locais assim a vida existe depois do caixão ressurreição estilo caro espaião respiração não concordes com recordes amanhã já não são cega intuição que não engana com mal não entre nós nem é coragem passam no futuro a força e marcha tudo se escure a façada a gente com mulher com mulher com mulher